Este seminário Carnaval é bastante importante para a FPP, pois é a altura onde nós reunimos os melhores atletas portugueses e onde são dadas as diretrizes para o ano de 2018, quer através da informação das regras para a época, quer também dando algumas sugestões relativamente a técnicas a utilizar para obterem os melhores resultados. Sobretudo, é um seminário importante nesta altura em que estamos a passar por uma fase de transição do sistema de avaliação, que é o sistema Roll Art, onde as componentes a serem observadas e a forma, não interessa agora o que se faz, mas a forma como se faz. E todos estes conceitos estão aqui, quer na dança, onde temos as disciplinas de solo dança e pares de dança, quer na patinagem livre, é aqui que estão a ser dadas essas indicações e essas técnicas necessárias a fazerem uma melhor prestação, quer nacional, quer internacionalmente. A federação tem-me convidado desde o ano passado para contribuir com a disciplina de pares de dança, em colaboração com os técnicos de dança da federação e esse trabalho que estamos a realizar, estamos a tentar desenvolver a disciplina, no que diz respeito à metodologia de treino, na esperança de que esta disciplina comece a interessar mais treinadores e atletas, até porque a nível internacional há claramente uma aposta muito grande no que diz respeito ao Comitê Internacional, no sentido de desenvolver a disciplina, inclusive projetando algumas regras que diz respeito ao número de lugares disponíveis por país na prova de solo dança, tendo em conta que o país é obrigado a participar na prova de pares de dança e, portanto, estamos a trabalhar nessa direção. Aliás, há cinco anos, mais ou menos, que o Roll Art tem vindo a ser construído, debatido, experimentado, Portugal tem feito parte desse trabalho e eu, como membro da Comissão de Dança do Comitê Internacional, também tenho contribuído nesse papel, não só na discussão oficial, como trazendo alguma informação para o outro país e pedindo auxílio e contributo de outros técnicos e, portanto, a minha presença aqui também tem a ver com isso, com a clarificação de alguns conceitos e regras no que diz respeito aos conceitos e regras utilizados a nível internacional e com o desenvolvimento de uma metodologia que permita atingir essas novas regras. O balanço é sempre positivo porque o encontro e a partilha com diferentes atletas e treinadores é sempre enriquecedor. Tenho que dizer que a expectativa sai um pouco defraldada, não tanto nesses escalões mais velhos, juniors e seniors porque é preciso construir pares e demora tempo, mas nos escalões mais novos tenha alguma expectativa de que outros treinadores e mais atletas se interessem e comecem a praticar a disciplina, porque sem matéria-prima não vai haver grande resultado, não é? Portanto, é importante que as pessoas comecem. Eu percebo o receio e alguma ansiedade de começar esta tarefa que é mais complexa, não é? Porque as pessoas já acham complexo o trabalho individual quando se junto à componente de par, sincronismo, relação, coordenação, ficam assustadas, mas é preciso dar um passo, isto não é um bicho de sete cabeças, é mais do que possível. Portugal já tem provado que consegue conquistar medalhas nesta disciplina desde os escalões de cadetes, juvenis, juniors e seniors com vários pares. Portanto, já existe alguma solidez na metodologia do treino dos pares dançam em Portugal. Portanto, está na altura que nós começamos a ajudar jovens treinadores a desenvolverem o seu percurso e dando o nosso contributo e a nossa ajuda. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.